Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, mano Estamos aqui na conta da ciência de novo, como vocês sabem Eu abri alguns baús pra ela essa semana E eu não consegui o Mega Cavaleiro Mas... está aqui Mega Cavaleiro na loja Vamos comprar dois Mega Cavaleiros E vamos colocar ele para o nível 2 E vamos testar esse bagulho pra ver se ele fica bom mesmo Partiu aqui comprar dois Show de bola Vamos lá, só faltava essa lendária pra ela, se eu não me engano É, só faltava essa carta pra ela Então vamos lá melhorar o Mega Cavaleiro Eu vou testar, deixa eu ver os decks que ela tem usado aqui Se eu colocar esse Mega Cavaleiro no deck dela Será que fica bom? Ai, senti seus decks muito loucos Bom, vamos lá, vou colocar o Mega Cavaleiro aqui No lugar do... Bárbaro de Elite, mano, não sei se vai ficar bom Bora puxar algumas batalhas aqui pra Cintia Vamos ver se a gente vai dar sorte Ou se iremos dar azar Lembrando que a Cintia foi a última vencedora do sorteio de Gift Cards Lá no canal da Twitch, mano Então se você não segue o canal lá na Twitch Já aproveita pra seguir aí Link na descrição Vamos lá Beleza Tá, praticamente levamos ali do lado esquerdo Hum, ele também tem Mega Cavaleiro nível 2 Tá, vou deixar ele dar uns porrete lá Putz, agora ele me fodeu, mano Porque o problema é que eu preciso zapear Só precisava zapear o bagulho, cara Eu só precisava zapear a parada Não consegui, mano Eu deveria ter... Se eu tivesse jogado o Mega Cavaleiro ali em cima Se eu tivesse jogado o Mega Cavaleiro ali em cima Do Mega Cavaleiro dele Ele teria jogado o Dragão Infernal de qualquer jeito E ia destruir o meu Mega Cavaleiro Ou seja, não ia servir pra absolutamente nada Vou jogar a Princesinha Avançada aqui Vou jogar um Executor aqui Vamos jogar você aqui Beleza, defendemos bem a primeira Beleza, defendemos bem a primeira Ele não sabe ainda que a gente tem o Mega Cavaleiro, mano Ok Beleza, joguei ali só pra ganhar mais um daninho básico A gente ainda tem aqui o Mago Elétrico De Buenas Ok Ok De Buenas Jogar aqui você Ele vai dar um dano? Vai dar um dano, velho Ele vai dar um dano tranquilo Beleza A gente nem usou o nosso Mega Cavaleiro até agora, velho Vou usar ele agora, mano Só pra usar ele, porra Vou jogar aqui Você E você E você E você aqui Beleza Vamos jogar o Executor aqui atrás Jogar você aqui Beleza A gente já vai jogar o Mago Elétrico aqui na frente, ó Ó, jogamos o Mago Elétrico aqui na frente Jogamos um Zap aqui Ah, ele vai levar no finalzinho Não, beleza Não levou no finalzinho Beleza Segura aqui, querida Vai, 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 vai Tá, não segurou Ok, quer saber? Vamos sair com tudo lá pra frente, mano É, deu bom, mano A gente quase perdeu no finalzinho ali Mas Foi tenso Foi tenso, mano Bora jogar mais uma aqui, hein Estamos empatados Uma vitória e uma derrota, hein Uma vitória e uma derrota Vamos lá Pelo jeito todo mundo tem Dragon Infernal, mano Quando a gente coloca Mega Cavaleiro no deck Porque se vocês não sabem O jogo ele dá uma balanceada, mano Então eles veem as cartas que você tá usando E ele basicamente puxa um deck counter do seu, mano Não sei se você já reparou nisso Mas se você não reparou Fica a dica aí Reparar nisso, velho Vai, Mega Cavaleiro Chimboca, neguinho Boa, querido Ô, moleque Faz seu nome Faz seu nome, meu querido Pô, pena que a minha... Vai, vai, vai Boa, chegou Tá valendo Bom, 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 bom Primeiro bom avanço Primeiro bom avanço Deveras muito bom Deveras magnífica Vamos lá, hein Vamos lá, hein Vamos agora de... Executor aqui Vamos de princesinha aqui Não entendi esse... Esse bagulho dele não, mano Ok, querido Tá bom Não entendi muito bem o que foi esse veneno dele ali Mas tudo bem Beleza Beleza Nosso Mega Servo Deu dois timbocadeadas na cabeça do maluco ali Bora, Mega Cavaleiro aqui de novo Provavelmente vai colocar Barbo de Elite Ou Bárbaro pra defender Porque ele sabe que eu vou de Corredor Corredor, você É, agora a gente perdeu aquela torre lá, mano Beleza Levamos a torre ali O nosso Mega Cavaleiro tá batendo lá do outro lado, mano Vou jogar ele aqui já avançado Nossa, ele foi trollado Mas tudo bem Bom, não era bem isso que eu queria fazer Mas tá valendo Queria que ele fosse pro lado direito, né Pro lado esquerdo, quer dizer Bora jogar você aqui Bora jogar você aqui Eu não vou avançar pra esse lado não, querido Relaxa, mano Fica tranquilo E agora? Qual o lado que eu defendo? Eis a questão Tá, vou jogar você aqui Segura aí, segura aí, segura aí Segura aí, fi Ele vai dar três, mano Tá, não deu por pouco Mas ele vai dar daqui a pouco, mano Vai, 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 vai Ah, não Aí trollou, mano Calma A esperança é a última que morre Segura a produção Segura a produção Putz Pensei que ele não tinha feitiço, mano Bom, galera Então esse foi o vídeo Ganhamos uma E perdemos duas, né Porque aquele costume Aquele de lei, né, mano Se a gente não entra na conta De um inscrito pra perder, né Se a gente não entra na conta De um inscrito pra perder Não tem graça, né, Cíntia Mas tá valendo, né, mano Pelo menos ela ganhou um gift card lá Então se você quer ganhar Já aproveita pra seguir a live lá na Twitch Pra você saber Como faz pra participar dos sorteios Semana que vem vai rolar mais um sorteio lá Não sei do que vai ser Fica no ar aí o que será E é isso aí É nóis Até o próximo vídeo Valeu Fui